Fala, galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindo a Bela e o Feira. Galerinha, já curte, curte muito esse vídeo aí, eu quero chuva de like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ative a notificação para você ver todos os vídeos que eu tô postando. O Feira tá aqui ó, chamando o quê? Monster, que eu tenho que ficar gigante, eu tenho que ficar igual um monstro. Ué, o monstro vai te tornar gigante? Não, eu tenho que virar um monstro, eu comprei um carro grande na intenção de me ajudar a ficar grande. Ah, entendi, ó, vamos ver se tá funcionando. Óbvio que tal, tô gigante, pronto. Uh, tá bem, essa luz favoreceu. Aqui, ô Feira, eu tenho uma missão hoje, tá? Acabou de chegar pra gente ali, na verdade, pra mim. É, pra você, pra mim não sei, chegou nada pra mim que eu serve. Chegou umas roupinhas maravilhosas e eu quero que você me ajude. Não, não, você não fez isso não, Bárbara. Por quê? Por que as mudanças aqui de geladeira? Por quê? Ué, arroz? Não, ué. Cadê meu açaí, então? É porque tem um pote de açaí que eu tava tomando, velho. Cadê meu açaí? Ah, tá aqui, ó, meu açaí. É idêntico ali. Ah, você achou que eu tinha voto? Ela já ia me xingar, mas vai xingar. Eu falei assim, você não pôde meu açaí na geladeira, velho, tá louca? Tipo, tá maluco botar açaí na geladeira, velho? Não, eu tenho os parafusamentos, mas isso eu não fiz, não. Não, detalhe, ainda mais nessa geladeira aqui que tá zoada, né? Sim, até hoje a gente tá com problema, né? Ah, velho, não tem azar não, galera, é foda. Não, você tem azar. É, isso mesmo, eu comprei novinha. Por quê? Porque tá vendo o que aqui é planejado? Sim, a minha antiga. A minha antiga era boa demais, nossa senhora, velho. Ela não cabia aqui, entendeu? Aí eu tive que comprar uma nova só pra caber. Comprei essa aqui só por causa disso. Tem o quê? Tem quatro meses que a gente comprou a geladeira aqui e já tá dando problema. O técnico veio aqui duas vezes, não resolveu. Aí eu marquei a Consul no Instagram. Aí eles te responderam. Mas aí o que eu fico puto? Imagina se alguém do canal que tá assistindo aí, um seguidor, alguma pessoa que não tem influência no Instagram, sabe? A Consul nunca ia responder essa pessoa. Não, imagina se a gente não tivesse um frigor barzinho. Não, aí deu problema nisso, deu problema nisso aqui, deu problema também. No microondas. O que mais deu problema? Nesse microondas aqui veio. O trem da academia, você comprou com amarelo e vem laranja. Nossa, eu falei toda. Minha vida é assim, minha vida é assim. Mas é o seguinte, Branzinho. Chegou uma sopa de pra mim, eu queria que você me ajudasse a abrir. E eu vou ver como que as sopinhas da Nava da Amit, coleção maravilhosa, que eu estou dando pra ver, porque eu tenho uma espécie rosinha, que eu amo rosa, como vocês sabem. Então vamos abrir aqui. Tá nervoso? Não, é pra ver se abre. Ah, medo. Pera aí, pera aí, eu quero fazer uma mágica. Pera aí. Não. Essa é a minha mágica. Abre, de leve, eu só. É, é. Muitas sopinhas lindas. Vamos abrir. Ah, esse a luzinha não tinha. E nem esse vermelho, só estava abrindo com esse vermelhinho. Não tinha também. Uh, olha esse, rosa. Amei esse. Não, não. Nossa, vou abrir, cara. Mas tem que mostrar pra galera no corpo. É, não, mas vou abrir aqui pra ver primeiro. Isso aqui é top. As looks. Isso aqui é top. Isso é o quê? Só? Vou abrir isso aí. Deixa eu abrir. Ai, eu adoro quando chega roupinha nova, ainda mais a bit. Ai, que linda essa. Nossa, essa é pique, hein. Nossa. Bota ela aí. Isso aqui não cabe, se você não cabe. Ué, cabe, cabe. Pequenininha. Parece um de querer. Ai, tem uma também, acho que é essa. Abre aqui. Essa aqui é sem manga. Coloca essa aqui, acho que é bonito. Ah, é essa mesmo. Olha que chuchuca. Ah, é a mesma. Ela tem manga. Não, tem manga. Ah, tem meia manga. É. Ela não é de frio. E ela deixa a barriga mostrando, né? É, a barriguinha lá. Aí tem que ir, as meninas que vão comprar, tem que estar sarada, velho, pra usar isso aqui, brother. Ah, não, se a pessoa tu se sente confortável de usar, pode usar, porque... Óbvio, velho, óbvio. Não, não foge, não foge. Não, não foge. Volta, volta, volta. Vamos ver. Ué, você já quer que eu experimente essa? Volta, hein. Tá bom. Então, vou experimentar aqui pra vocês, galera, pra vocês verem como que eu acho que é aí no final. Só lembrando, se for comprar roupa na Meet, use o cupom BÁ. Isso mesmo. Olha, gente, abri todas as roupinhas. Olha esse short, que fofura, gente. Amei, amei demais. Esse daqui é de coleção passada, mas que eu não tinha. Lindos também. Amei aquele dali branquinho também. Vou pôr no corpo pra vocês verem melhor. Olha essa cor, que linda esse rosinha. Vou vestir esse com aquele dali. Ou esse com aquele, vamos ver. Amei, gente. Então, já sabem aí, tá? Cuponzinho de desconto na Meet, cupom BÁ, pra vocês. E vou vestir aqui pra vocês verem no corpo como que ficou. Eu simplesmente tô apaixonada com essa, gente. Sério. Olha esse cropped. Olha esse short, que fofura. Com bolsinho. Olha que a bunda deu uma valorizada. E eu amei. Vou mostrar um pouco mais detalhado pra vocês as outras também. Olha só. Que gatinha. Gente, olha que bobagem, né? Quando eu tô treino superior, eu gosto de usar regata. Ou blusinhas assim, mais soltas. Que eu me sinto mais forte. Tipo, olha isso. Nada a ver, né? Mas, enfim. Neuro da minha. E eu adoro esse regatinho aqui, soltinho, sabe? Aí, olha esse top, gente. Maravilhoso. Esse aqui, olha. Azulzinho com rosa. Esse aqui também eu achei muito lindinho. Vai ser maluco de manhã. Esse azulzinho também, eu tava doida com ele. Muito linda a cor dele. Esse com branco também. Olha esse vermelho, gente. Esses todos tem disponíveis lá no site, tá? Olha o paninho desse, tá mais diferente. E esse regatinho também, ó. Ótimo pra treinar. E esse moletom. O moletom é ótimo no frio, porque ele é bem quentinho, né? E com esse croppedzinho aqui também, que eu achei uma fofura aí. Uma fofura. Meu Deus do céu. Fofura. Eu adoro esses fofura. Ah, olha esse shortinho, eu nem tinha visto. Shortinho parece com essa calça aqui, só que no branco, olha. Branco com rosinha. Lindinhas demais essas roupas, gente. Amei. Ah, olha uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Aqui, como era a lojinha, né? De suplemento. Aqui, estamos ajeitando minhas coisas aqui, por enquanto. Ainda tem muita coisa na casa dos meus pais, mas por enquanto eu trouxe algumas coisinhas. Tipo, nem um terço. Mas estamos ajeitando aqui. Aqui, eu pusei algumas maquiagens, né? Prodústia de limpeza, cabelo e tal. Aí aqui, eu montei essa arada com umas roupinhas. Meus vestidinhos, né? Blusinhas. Aqui, alguns sapatos, junto com minhas pelúcias, que eu amo. E também tenho que depois terminar de ajeitar. Aí, tem uma outra arada que era pro Vitor, mas como ele não gostou dela, já vou tomar. Aí, eu vou montar, pôr a outra arada aqui e vou pôr aqui e pendurar a salta de academia. Vai ficar um lado pra sair e um lado pra academia. Um lado pra sair e um lado pra academia. Tomei conta do coratão. Agora, vamos ver o que o Vitor vai achar. Bem, hein? Olha esse. Que? Bonito, hein? Gostou? Sim. Aí, olha o shortinho. O ouro. Valorizou, hein? Valorizou, pôr. Nossa, isso aí ficou toque, dá esse toque, hein, velho? Não, eu amei esse rosa. Caraca, velho. Aí. Valorizou, hein? Ah, meu pôr, pôr, parece até a metade de tamanho. Deu valorizado, velho. Gostou? Essa é uma das mais bonitas que eles lançaram. Mas essa aqui já é da coleção antiga, não? Não, esse aqui é um outro rosa. Ah, outra cor. É outra cor. O da coleção antiga era azul com rosa. É mais forte, é um rosa mais forte. Não, não era só rosa, era azul com rosa. Desse croppedzinho. Bonita, né? Lindona. É, acho que eu nem vou tirar ela do copo, já vou com essa. Eu treino é com essa aí. É, isso aqui ficou uma gracinha. Então é isso, galera. Depois vou mandar um treininho pra vocês, vou gravar pra vocês verem. E já tô com ela aqui, novamente, estreando aí pra vocês. Gente, até falei lá no meu Instagram, tá? Eu tô... Essa semana aí, né, desde que eu coloquei o Dio. Coloquei o Dio na terça... Não, na quarta-feira. Hoje é terça-feira. Vai dar uma semana, desde que eu coloquei o Dio. Eu tava fazendo mais superiores, né, revezando aí. Dando uma ênfase maior na parte superior. E... O que eu fiz de inferior foi o quê? Igual hoje eu tô fazendo. Extensora, né, que é assentadinha, bonitinha. O glúteo ali, que não interfere muito. Não tô fazendo nenhum tipo de agachamento, stiff, pra não dar nenhuma interferência, né. A médica falou. Atividade física, aí, uma semana, duas semanas de repouso. Por quê? Porque pode chegar a dar alguma interferência. Então, não queremos atrapalhar nada. Então, fica aí no lugar, Dio. Fica aí no lugar, pelo amor de Deus. É... Cardio também, eu não tô fazendo correndo. Eu tô fazendo mais andando. Pra justamente, né, não dar nenhuma alteração. Porque, pelo amor de Deus, esse treino tem que dar certo. Então, gravei um pouquinho aqui o treino pra vocês. Tchau, tchau. Bom, gente, agora são 11h30 da noite. É, já cheguei aqui em casa. Tava aqui logo na vasilha. Vasilhas lavadas. Agora eu vou recolher as roupas, né, que já tão secas. Tô fazendo aqui o nosso jantarzinho. É, graças a Deus, já tinha quase todo pronto. Então, assim, só coloquei aqui na airfryer. Fiz as barrisas já no fundo. Né, na airfryer. O arroz tá quase pronto. Enfim, um feijãozinho gostoso. Que já tem lá na cozinha. E de salada, hoje vai ser só cenoura. Porque acabou o resto. É... E enquanto vai terminando ali, né, de cozinhar. Vou tomar um pãezinho. Depois comer. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ai, que susto! Não, eu não posso te mostrar assim. Mostra aí. É que ele está só de tuar. Tchau. Tchau. Você estava escondendo aqui? Não. Eu ouvi você andando. Então, o que você está fazendo no escuro? Eu ouvi você andando no esconde de um segundo antes de você entrar. Ah. E mostrar aqui. Aqui. Tcharam. Arrumei só um pouquinho. Ainda tinha muita, muita coisa pra arrumar. Tem tanto na cadeira e um tanto mais lá e um tanto mais lá. Então, mas olha, basicamente vai ser isso. É aqui o lado fitness e aqui o lado de sair. E quando está sendo isso, galera? Ainda tem que ajeitar. Aí, talvez o shortinho eu vou pôr aqui, a calça aqui. E é isso. Mas está uma gracinha, eu acho. Banhozinho tomado. Não vai ter um alívio quanto é um banho, né? Tipo, não. Parece que todo o peso do dia vai pra baixo. Curte aí, curte muito. Eu quero chuva de likes. Inscreva-se no canal se não é inscrito. E ative o notificado só pra receber todos os vídeos que eu posso postar. Até o próximo vídeo. Tchau.